Vamos então começar a colocar esse tal de cílio postiço. Tem técnica para colocar cílio? Como é que a gente escolhe o tamanho do cílio? É proibido? É permitido? Você não precisa usar cílio postiço, não é uma obrigatoriedade. E também tem uma coisa muito importante. Na hora que você pensa em cílio postiço, evita mentalizar aquele abanico, aquele leque gigante que fica roçando a sobrancelha, sabe? Fazendo carinho na sobrancelha. Tem vários modelos de cílios postiços. Aqui eu vou mostrar alguns pra vocês, ó. Uma parte do que tem disponível, gente. Tem muitos modelos disponíveis no mercado. Tá, Fabi, eu quero começar a fazer isso, não tenho nem ideia. Eu quero... Lembra que o nosso acordo aqui era um rolê básico do básico? Então vamos lá. O que você tem que ter em mente na hora de escolher seus cílios postiços? Em primeiro lugar, você vai olhar pro espelho, entender nos seus próprios cílios naturais, ali, O que que tá faltando? O que que você queria ver mais? É volume? É uma profusão maior de fios? Ou é alongamento? Não, eu tenho bastante, só que eu quero que eles sejam mais longos. Então na hora que você for escolher os seus cílios postiços, você vai focada nisso que você precisa. É alongamento? É volume? Ah, não, eu só quero que alongue um pouco no canto externo, na pontinha, pra ficar toda gata. Em seguida, nós vamos medir. Ah, uma outra coisa importante. Eu gosto de pensar, pra garantir a naturalidade e tal, Ah, eu só quero dar um axé aqui, mas eu não quero que os meus cílios sejam o assunto do momento. Eu gosto de pensar que... Esse aqui é o côncavo, tá, gente? Que é essa parte mais fundinha do olho. O ideal é que a extensão do fio, ela não ultrapasse muito a marca do côncavo ali. Eu sinto que quando começa a ultrapassar aqui, essa delimitação, esse limite do côncavo, começa a virar um assunto os cílios. Mas isso é pessoal, quero que vire assunto. Mano, põe encostando na sobrancelha, tá? Ao invés de colocar ele inteirinho, cortar esse que a gente gostou, que tá do tamanho certo do olho, eu vou cortar ele ao meio. Eu vou cortar exatamente ao meio aqui. É bom contar quantas faixinhas eu tenho aqui na parte que eu cortei, pra você fazer igual do outro lado. Essa colinha eu curto bastante porque tem a cola tradicional e a cola preta do outro lado. Pra quem não tá planejando fazer uma grande make, delineador, fora da cabeça, olho esfumado e tal, você pode usar a cola branca que ela vai desaparecer. Vou passar a cola por baixo da banda aqui. O ideal é você não aplicar a cola e ir correndo com os cílios pro olho, tá? Deixa ela dar uma pré-secada e aí sim você arrasa. O que eu vou fazer aqui é inclinar bem o rosto pra cima, ó, pra minha pálpebra ficar bem esticadinha, retinha. E aí, com o cílio meio inclinado assim, ó, ele vai entrar no plano do meu olho meio inclinado. E ele vai repousar sobre os meus cílios naturais. A gente tem uma reentrância ali, aqui na pálpebra superior, que ela foi feita pra colocar cílios, ó. Tipo uma valetinha. Aqui eu pego a pincinha, é uma pincinha específica de aplicar cílio, só pra ter certeza que ele tá encaixado no cantinho. Eu posso apertar o cílio postiço contra os meus cílios naturais. Acho que quando a gente tem um cílio assim, ó, delicadinho, de cantinho, você pode até esquecer de passar máscara de cílios se quiser. Vou usar um delineador de caneta mesmo. E só, ó, rende da raiz dos cílios. Meio por dentro dos meus cílios naturais mesmo. Eu vou fazer uns pontinhos assim, ó. Só pra ter essa continuidade aqui, tá vendo? Dessa corzinha escura que vocês estão vendo ali em cima. Só uma linhazinha, ó, de nada. Se você achar que tua mão não tem firmeza suficiente ainda pra fazer o tracinho assim, você pode fazer com lápis ou mesmo do jeito que eu fiz com o delineador e aí pegar aquele cotonete fininho, passa uma aguinha termal no cotonete e dá uma borradinha nele ali assim, ó. Só pra ter essa sujeirinha rente à raiz dos cílios. Se eu quiser, o que dá pra fazer ainda é Curvex. Curvex? Sim, em cima do cílio postiço. Dá pra fazer e até é bom porque todo mundo fica mais unido ainda, ó. Depois que você sacar aqui, já tá bem fixada a cola, tá? Gente, temos. Não vou falar que é simples. É uma série de passozinhos que precisam ser observados e prática. Corta no meio pra começar e faz assim do jeito que a gente fez aqui hoje. Se achar que ainda tá difícil, vai precisar aqui. Se você achar que com a mão foi mais complicado ainda, tem gente que se adapta muito melhor aplicando com essas pinças especiais pra aplicar cílios postiços, tá? Depois, me escreve pra dizer se deu certo ou não. Um beijo!